Película 3D galera, presta sua atenção nesse teste aí ó Aqui é película 3D de verdade ó Vamos mostrar na prática pra vocês agora ó Tá vendo? Não tem um risco hein? Fica até o final do vídeo Gente, e olha só o que eles tem aqui nesse fornecedor ó Essas lentes pra celular, pra iPhone que tá todo mundo me pedindo aqui ó Eles trabalham, tá? Gente ó, presta atenção, antes de começar a mostrar pra vocês as ofertas aí que tem muita coisa Pedido mínimo aqui ó, 300 reais, tanto pra você fazer compra aqui na loja Quanto pra envio Brasil inteiro, 300 reais apenas 300 reais gente, aqui vocês vão comprar fácil porque a variedade de produtos aqui é muito grande De capinhas então tem uma variedade imensa pra vocês escolherem, beleza? Aí é normal, entrega correio, transportadora e nos ônibus, tá bom? Agora vamos pro vídeo aí, só oferta legal pra vocês Gente ó, quero mostrar pra vocês aqui, essa oferta aqui que tá com o preço do ano passado de conduzir estourou Eles seguraram o preço pra vocês aí, tá? Aqui gente, são aqueles limpador de tela, tá? Pra aplicação de tela Muito usado aí nas lojas que vendem películas Aqui vem 500 peças Sabe quanto no atacado? R$ 14,99 Continua o mesmo preço, gente, isso aqui vendeu demais no último vídeo Não é brincadeira, ó 500 peças desse limpador aqui pro R$ 14,99 Preço muito bom, hein? Vamos aproveitar E agora chegou a hora de mostrar pra vocês aqui As películas de vidro Também tem pra todos os modelos, tá? É importante, gente, ó Esse fornecedor aqui Além dele ter variedade não só de capinhas como de películas É um fornecedor extremamente confiável, tá? Já trabalho com ele aí há 2, 3 anos Nunca tive nenhuma reclamação Graças a Deus, em geral, eu não tenho reclamação dos fornecedores que eu indico pra vocês, tá? Geralmente, quando eles atrasam alguma coisa Aí vocês, Betão, ó Fiz uma compra aí numa loja E eles não enviaram pra mim Tá atrasado Aí eu leio, entro em contato Já é tudo resolvido direitinho Em geral, eu não tenho esse tipo de reclamação Aqui, então, nunca tive nada Só elogio, certo? Eu quero mostrar um fator importante pra vocês Que é a qualidade dessas películas deles aqui, ó Tá? Ó, eu quero que vocês vejam aqui, gente, ó A qualidade dessa película aqui, certo? 80 centavos no atacado Qualquer modelo aqui, gente 80 centavos qualquer película dessa aqui de vidro 79 centavos, certo? Importante, galera, ó 300 reais é o mínimo 300 reais aqui, eu tenho certeza Que o meu canal tem muito empreendedor Graças a Deus Todo mundo que tá no meu canal aqui Tem esse espírito de empreender Compram 300 reais até fácil, certo? Então, ó Dá um giro aqui, ó Películas de vidro pra vocês aí 79 centavos, certo? Por exemplo, aqui é pra iPhone, tá vendo? Aqui pro Note 9 Aqui você já vai encontrar aqui pro iPhone Plus Gente, aqui, ó E7 Power G8 Player Pra todos os modelos Você vai encontrar a película de vidro Nesse fornecedor Olha, novidade pra vocês Nunca mostrei antes no meu canal Gente, aqui são películas curvadas, tá? Existem vários modelos no mercado agora Que a tela é curvadinha assim, ó Nas bordas E esse modelo É... Essa película é ideal pra isso aí Novidade bacana Betão, quanto custa essa película curvada aí? Gente, o seguinte A unidade Se você quiser comprar 5 peças 3 peças Custa R$8, tá? R$8 a unidade Gente, eu quero comprar Betão Eu quero comprar essa caixinha Vem 5 películas aqui Então, 5 vezes 8 Vai dar R$40 É isso mesmo, pessoal Me corrija se estiver errado E tem outro modelo também aqui, ó De película curvada Certo? Ó Validade de películas Nessa loja aqui não falta, tá gente? Por isso que é bom vocês Consultarem com calma O catálogo da loja Já vai ter preço Tudo certinho lá pra vocês Betão Tem películas de cerâmica? Tem películas de todos os tipos aqui, gente De todos os tipos E várias marcas diferentes Tá bom? Gente, olha que legal Películas 3D Certo? São vários modelos Algumas marcas diferentes Que nós temos aqui, ó De R$2,50 A quanto? R$2,50 Até R$3,80 Até R$3,80 São vários, ó Marca bem, gente, aí De R$2,50 Até R$3,80 E aqui são películas 3D mesmo Daquelas grossas da boa Quer ver, ó Vamos fazer um teste pra vocês verem aqui, ó Olha só Película 3D de verdade, ó Tá vendo? Não tem um risco aqui, ó Certo? De R$2,50 A R$3,80 Depende do modelo e da marca aqui Mas é muita coisa legal pra vocês, ok? Gente, ó Essas películas aqui Elas estão na faixa aí De R$4,50 Até no máximo R$6,00 R$5,99 Tá? De R$4,50 Até no máximo R$5,99 Vocês podem pesquisar no mercado aí Vocês vão encontrar Essas películas Aveludadas aí De R$8,00 Acima, né? Nesse fornecedor Você vai pagar no máximo R$5,99 Tá? Mas a maioria Eu garanto pra vocês A maioria desses modelos aqui R$4,50 Capinhas estouradas, gente Que tá vendendo muito bem mesmo, ok? Gente, presta atenção nessa variedade De capinhas aqui, ó Aqui tem pra vários modelos também Lembrando Todas elas tem no catálogo deles, tá? R$3,50 Atacado R$3,50 Dá pra você comprar Gente, capinha vende muito bem Tá? Você consegue vender no Mercado Livre Você consegue vender na Shopee Você consegue vender no Facebook R$3,50 Olha a variedade de modelos pra vocês aqui Então Você não pode perder essa oportunidade, ó É uma mais linda que a outra Capinhas de qualidade Essa aqui, ó Gamação, por exemplo Sem brincadeira, galera R$3,50 Aproveita, tá? Olha só esse modelo que top aqui, ó Certo? Chegou a hora de mostrar pra vocês, pessoal Essas lentes aqui pra celular, tá? Muita gente me pede E esse fornecedor aqui Tem uma variedade muito grande Essas que eu tô mostrando pra vocês aqui, gente, ó É a partir de R$3,00, tá? Aliás, a partir não Elas custam R$3,00 No atacado, certo? Aqui em cima, ó R$3,00 Essas aqui também Tá vendo? Aqui em cima tem essas aqui pra iPhone Já bem trabalhada Pra vários modelos, na verdade Ela não amarela De R$7,00 a R$9,00, tá, gente? De R$7,00 a R$9,00 Olha que lindas, ó Essa aqui Ó Estouro de venda Então de R$7,00 a R$9,00 Você consegue comprar essas lentes aqui, ó E ela tem um valor de mercado grande, pessoal Vocês sabem que tudo que é relacionado à iPhone Tem uma valorização muito grande E você consegue jogar uma margem de lucro bem legal, tá? Gente, ó Seguinte, outro produto que eu mostrei aqui pra vocês Quando eu gravei com esse fornecedor E chamou muita atenção Foi as pulseiras pra relógios e smartwatch Por quê? A variedade que eles têm aqui é muito grande, tá? Tem pra todos os modelos Eu lembro que na época teve muito comentário Caramba, que top, Betão Você encontrou um fornecedor que a gente tava procurando Inclusive eu fiz um vídeo uma vez Só com esse produto aqui Que tinha muita gente atrás, tá? Ó E é pra todos os tipos esse trabalhão aqui Certo? Ó Todos os modelos aí desses relógios inteligentes Aqui, gente Eles trabalham Bom, vamos ao preço aí Que vocês, claro, estão curiosos pra saber Quem não conhece ainda, ó Gente, ó As pulseiras aqui, elas vão de 8, tá? Até 18 reais Depende do modelo Por exemplo, aqui, ó Essas aqui é de metal, né? Sim 18 reais, tá? Essas lisas aqui, gente Acredite se quiser 8 reais Aqui embaixo, esses modelos que eu mostrei pra vocês aqui, ó Essas lisas aqui, quanto? 3,50 3,50 E as mais trabalhadinhas aqui Eu fiquei bobo com o preço Porque isso aqui é muito caro Aqui é bem baratinho Sabe quanto? 6,50, né? 6,50 Então esse fornecedor chamou bastante atenção Pela variedade e preço que eles trabalham aqui, tá? Gente, sabe o que eu achei bem legal? Aqui eles trabalham só com duas marcas Porque são duas marcas top, tá? Que é H-Maston e Kaide Vou mostrar pra vocês algumas ofertas aí Cabos, carregadores, powerbank, fone de ouvido Bem rapidinho pra vocês, ó Só Kaide e H-Maston Duas marcas que dispensam comentários Gente, ó, interessante aqui Eles tem algumas marcas aqui Mas eles priorizam trabalhar com duas marcas que vocês gostam muito Que são marcas realmente que dispensam comentários, né, gente? Não te dá dor de cabeça Que é a Kaide e a H-Maston Então vai ter vários produtos aqui dessas marcas, ok? Por exemplo, esse cabinho aqui Tá no preço bacana 5,99 no atacado Vai de 5,99 a 7, depende do tamanho Tá? Aqui, ó E aqui tem os três tipos, né? É V8, tipo C e iPhone, tá, gente? É, tudo Gente, olha só o preço Por exemplo, esse carregador aqui Excelente Esse aqui, ele é 5.1 Betão, tem os três tipos? Tem os três tipos, tá? V8, tipo C e iPhone Esse aqui tá 14,99 no atacado, né? Sim Certo? E aí tem esse outro modelo aqui, gente Também turbo Carrega super rápido Esse aqui, 15,99 no atacado, tá? Gente, presta atenção H-Maston Vem a fonte e já vem com cabo, certo? Ó E do jeito que vocês gostam aí, tá, gente? A tendência do momento São essas fontes com o cabo separado Gente, ó É 14,99 e 15,99 Dois super carregadores pra vocês aí, tá bom? Powerbank pra vocês agora, tá? Marca boa pra caramba Kaide Aqui eu tenho o de 5.000 E tem o de 10.000, tá, gente? Esse aqui tá custando quanto? 5.000? 45 R$ 45,00, gente A Kaide, tá? R$ 45,00 de 5.000 E o de 10.000 tá quanto? Tem dois tipos Esse é 55 Esse é 65 Esse é com dois lados Tudo de cabo Esse é com cabeça Você pode trocar Quando você usa Ah, pode trocar a cabeça dele Pra iPhone Sim, tipo C Legal Esse quanto de 10.000? 55 R$ 55,00 E esse aqui, esse modelo? 65 65 Então esse aqui é 10,00 a mais, ó 10.000 consegue cargar com boleto Duas vezes Duas cargas, né? Carrega, é Bem legal, gente, ó Então, ó Powerbank pra mim Esse fornecedor trabalha, tá bom? Pessoal, então é isso, ó Fornecedor muito bom Lembrando Pedido mínimo R$ 300,00 Já tá o contato deles na tela Na descrição do vídeo Já tem o contato deles também, tá? Segue eles no Instagram Pede o catálogo já com preço Tudo certinho Pra que você possa escolher Com mais calma Fornecedor muito bom, gente Pede o catálogo Vale a pena, tá? Tem a variedade enorme, ok?